Faz um bom tempo que eu não leio nenhum tipo de roteiro vazado aqui no canal, mas cara, nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês sobre o novo roteiro vazado de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tá? E tipo assim, eu fiz até um aviso pra vocês, né, do meu Instagram, que eu ia pra mim te falar sobre esse roteiro aí, porque assim, cara, eu recebi esse roteiro, velho, eu acho que hoje ainda, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, né, na segunda-feira, e cara, eu fiquei sem palavras, velho, porque assim, Eu, normalmente, consigo identificar quando um roteiro é vazado e quando ele é um roteiro falso, entendeu? Só que acontece nesse aqui, cara, por mais que tenha muita coisa que talvez até indique que seja falsa, eu tô na dúvida, cara, dessa vez aqui, eu não tenho o que falar pra vocês Bom, eu vou deixar, no caso, a escolha pra vocês, tá? Se esse roteiro é real ou ele é falso, vocês vão decidir nos comentários, beleza? Então, se mais é longa, bora começar Fala, galera, eu sou o Gabriel, você tá no meu canal, trago pra vocês hoje mais um vídeo, e hoje é dia de tese pra vocês uma leitura, vamos colocar assim, de um roteiro vazado de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E já avisando pra vocês já, que eu tirei esse aqui do Facebook, a postagem que eu estou lendo esse negócio aqui estará na descrição, pra vocês conferirem na íntegra sem problema nenhum, tá? Sem eu ficar fazendo minhas pausas E é isso, cara, já deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor, se você não é inscrito, e compartilha com os amigos de vocês esse vídeo aqui, pra espalhar a palavra do Doutor Estranho aqui agora, beleza? Então, se mais é longa, bora começar realmente a falar sobre esse roteiro Antes de tudo, eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês já Este vídeo talvez tenha potenciais spoilers do filme Porque realmente, gente, eu não sei dizer se esse roteiro é real ou é falso, tá? Então eu vou colocar como um spoiler nesse negócio aqui Porque se esse roteiro for real, cara Vai ser se bobear o melhor filme da Marvel de se bobear, velho, facinho Superando uma aranha se volta pra casa O retorno de Tobey Maguire e Andrew Garfield pros cinemas Vai superar isso aí pra me se bobear Então vamos começar Tô com o celularzinho aqui em reserva na mão Vamos ver esse bagulho agora 1, 2, 3 e... bora O filme começa em um campo florestal queimando A cena inicial é Wanda lutando contra Mordo Mordo vem caçando ela desde o final de WandaVision Por isso, ela se mudou de localização igual vimos no teaser Ela mata o Mordo arrancando a cabeça dele No multiverso, Wong e Estranho De outra realidade estão protegendo América Chaves, de um demônio Enquanto estão fugindo por várias dimensões Então assim, de cara a gente já pode ver uma coisa muito estranha, né, velho O filme vai começar com uma decapitação Igualzinho pro filme Doutor Estranho, na verdade Por mais que, né Eu não sei, cara, se esse roteiro for real, cara Eu não sei se Eles vão mostrar a Wanda realmente Arrancando a cabeça do Mordo fora, né Porque eu acredito que isso aqui seja o mesmo Mordo que a gente viu nesse universo aí do MC1 normal, né E, cara, pelo menos a gente já vai se ver com a consequência e nas contas, né Ele vai acabar morrendo de uma maneira trouxa, né Tentando enfrentar a feiticeira Escarlate que a possível se bobear Realmente é a causadora da destruição do universo que eles conhecem Pelo menos é o que a Agatha falou pra gente no final de WandaVision E aí é a proposta Se você não viu WandaVision ainda Por que você tá nesse vídeo aqui, cara? Você tá pegando um monte de spoiler da série Pra se bobear, tá Porque nesse negócio aqui realmente tem bastante spoiler, tá De WandaVision Então se você não viu ainda, cara Pelo amor de Deus, vai assistir antes de continuar esse vídeo aqui, por favor, tá São poucos episódios e é muito rápido, tá Eles estão procurando um jeito de derrotar este demônio e seu exército O demônio não consegue acessar várias dimensões ao mesmo tempo O demônio mata esta variante do Doutor Estranho Mata a variante do Wong também América Chaves se teleporta com o cadáver do Estranho Na realidade do MCU E decide procurar o nosso Doutor Estranho Então assim, cara A gente já pode ver claramente assim, né Que a gente vai ter Doutores Estranhos em Wongs e outra realidade Personagens e outra realidade E isso eu acho uma coisa excelente, tá Porque o mundo de versículo tem que ter isso mesmo, cara A gente tem que ver uma versão diferente do Doutor Estranho Uma versão diferente do Wong Porque assim Agora no MCU O Doutor Estranho não é mais o Mago Supremo, né Agora o Wong Por causa que a gente Se você não viu Homem-Aranha sem volta pra casa É explicado por que isso aí, tá Porque o Doutor Estranho acabou blipando por 5 anos E aí por uma tecnilidade O Wong virou o novo Mago Supremo Se a gente vê uma realidade diferente Em que o Doutor Estranho sempre foi o Mago Supremo Cara, vai ser uma ideia excelente Vai ser uma coisa muito legal E quem sabe até o Wong é um pouco mais novo Ou até um outro ator, cara Porque assim Multiverso, a gente pode esperar de tudo, velho A gente tem que esperar de tudo Porque a Marvel, ela tá com a faca e o queijo na mão É só ela utilizar essa inteligência dela Que é muito superior, obviamente Pra fazer uma história excelente Que confunda o público em geral Mas agrade o público Que é fã Que já tá começando a entender melhor Sobre o Multiverso Se não, não faz sentido Chamar o nome de Multiverso de Loucura Não faz sentido Porque se você quer fazer um filme chamado Multiverso de Loucura Tem que ter loucura no Multiverso Entendeu? A gente tem que ter uma apresentação melhor ainda Do Multiverso Só que mais louca Ainda mais porque quem vai dirigir esse filme agora Vai ser o Sun Raimi Cara, o Sun Raimi fez a franquia, mano Evil Dead Esse cara fez a franquia Evil Dead Que é uma das franquias mais loucas que tem hoje em dia de terror Que depois virou comédia, na minha opinião Mas Esse cara, velho Ele tem muita bagagem E não satisfeito Ele também fez a franquia do Tobey Maguire do Homem-Aranha, cara Então esse cara, ele tem um peso gigante, velho Se a Marvel falar pro cara Ó, faz o que você quiser Ele vai fazer alguma coisa louca Porque o Sun Raimi, ele é louco Entendeu? Então vamos torcer pra que esse filme aqui Que eu tô lendo aqui agora Seja realmente real, cara Porque, puta vida, cara Cês vão ver, cara Quando eu chegar na melhor parte Cês vão ver Wanda, enquanto isso Tá tentando achar seus filhos Quando esse demônio Encontra ela no plano astral E ambos fecham um acordo Wanda vira uma arauta dele Para caçar a América Chaves E conseguir seus filhos de volta América Chaves Encontra Stephen E conta o que tá acontecendo Toda vez que ela viaja em pelo multiverso Ela tem ataques de pânico E precisa comer pizza Para se acalmar América diz que eles precisam de ajuda Então estranho Fala que conhece uma Vingadora poderosa Ele vai atrás da Wanda E lá tem aquela conversa Que vemos no trailer Wanda Wanda mente E fala que vai ajudar Mas pede a localização Da América Que foi pro Camartheid Stephen fala que após o casamento Da Christine Eles irão se reunir E dar um fim nisso Wanda usa a deixa Que Wong e Estranho Estão ocupados no casamento E ataca o Camartheid Matando vários feiticeiros Wanda mata um feiticeiro Mata o Minotauro Mata o Wong original Que sente o ataque no Camartheid Inclusive a cena dele no trailer No teaser Todos sangrando Stephen Salva a América O Wong O Wong Antes de morrer dos ferimentos Faz um feitiço Para a Wanda ficar Nerfada Ou mais fraca Ela pode segui-los Pelo multiverso Mas não em sua forma física Apenas astral Aí ela passa a ficar Possuindo as pessoas Em outra dimensão O filme mostra Uma versão dos Illuminatis Cara É o seguinte Até agora O que a gente viu no teaser É o que tá aqui Pra resumir Tá Por isso que Eu tô falando Que eu não confio Se esse teaser Ele é real É falso Entendeu Porque a maioria das coisas Que a gente tá vendo aqui Tá tudo no trailer Eu não sei exatamente Quando que saiu pra gente 5 horas atrás Que acabou sendo Em teoria Vazado Este negócio aqui Então assim Eu não sei Cara Se esse negócio Ele tá Sabe Ele é real Porque pode ser Um negócio Feito só por fã Por causa que ele se basou No meu notívio Que a gente tem aqui Mas assim Se ele for real Cara Puta merda Ainda mais agora Para aqueles que não sabem Esse grupo Esses Iluminatis Aqui É um grupo Que foi criado No universo da Marvel Basicamente Composto pelo Homem de Ferro Pelo Neymar Que é o Aquaman da Marvel O professor Xavier Dos X-Men O Reed Richards Do Quarteto Fantástico Também tem a participação Do Raio Negro Dos Inumanos E também tem mais um O Doutor Estranho Desculpa Doutor Estranho Então assim A gente já tem Seis personagens Só que acontece Pelo que eu vi aqui Nessa informação Tá um pouco diferente Porque tá marcado aqui Eu não sei se a tradução Que fizeram errado Mas tá marcado aqui Balder Eu não sei quem é Esse personagem aqui Gente Me desculpa Mas eu vou colocar na tradução Se eu conseguir achar Um negócio em inglês Pra vocês Tá Aí também tá marcado aqui Carter Que eu acredito que talvez seja Não sei Talvez seja a gente Carter Não sei A Peggy Carter Pode ser A Mônica talvez Eu acho que seja A Mônica Rambeau Que a gente viu No finalzinho da série Da WandaVision Né O professor Xavier Tá marcado aqui Xavier Que é o que eu realmente Quero ver Tá Eu quero ver se a Marvel Tem coragem de chamar de volta O Patrick Stewart Pra fazer o professor Xavier Porque eu acho meio difícil Que ele volte Tá Mas não é impossível Cara Se apresentarem uma galeta Uma galeta muito boa De dinheiro pra ele E deixar ele fazer Cara o professor Xavier Que ele quiser Certeza que ele volta Certeza que ele volta E pra finalizar também Aqui tem mais um outro personagem Que é o Wong O próprio Wong A diferença O problema é qual que é É quem que é esse Wong É um outro Wong Que a gente Tipo assim A formação Ela só explica pra gente Quem que são os pessoas Todos eles aparecem Ou Tipo assim A Wanda matou o Wong Que a gente conhece Que era do grupo dos Illuminatis Ou esse é mais um Terceiro Wong Que vai ter pra gente No filme Porque coitado O Benedict Wong Que é o nome do ator Vai fazer três Wongs Velho Três Caraca Mano Nem o Doutor Estrela Vai ter tanta versão Nesse meio aqui Quanto o Wong Velho Puta merda Bom Ai cara Eu não sei Vamos ver Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Agora que vai ficar bom Beleza Vamos lá Wanda mata quase todos os Illuminatis Temos Xavier vs Wanda Wanda mata ele Mas fica com dó Wanda destrói várias realidades Caçando Estranho e América Estranho tenta utilizar a magia do caos Ele tá com um Darkhold Pra parar ela Temos vários caminhos Ou participações Chamei como vocês quiserem Marvel Zombies Electra Da Jennifer Gardner Jean Grey Da Funk Tocha Humana Do Chris Evans Mulher Invisível Da Jessica Alba E etc Cara O que que tá virando isso Velho Puta merda Velho Cara Eu já tô surpreso Já pelo fato de A Electra Da Jennifer Gardner Aparecer nesse filme Porque aquela Electra Ela realmente é uma merda Velho É do filme Do Demolidor Do Ben Affleck Tá ligado Aquela que tem a famosa ceninha Do Playground Porra Tá legal Vamos lá Marvel Zombies Excelente Porque tem na série Do What If Também aparece pra gente Um pouquinho deles Tem a Jean Grey Dos X-Men original Que é a Fon Que eu não lembro Daquela atriz De verdade Eu não lembro Mas é alguma coisa A Fon Que tá marcada aqui Tem o Tocho Humana Do Chris Evans Pra quem não sabe Existiu pra gente No passado Uma versão Do Quarteto Fantástico Em que o Chris Evans Do nosso querido e amado Capitão América Foi o Tocho Humana E a Jessica Alba Que é uma modelo Hoje em dia Acho só Ela foi a senhora A mulher invisível Nem sabia mano Que a Jessica Alba Tava fazendo um filme ainda Esse bobear Ela nem faz Mas tudo bem Mas vocês conseguiram Trazer de volta A Natalie Portman Pra poder fazer A Jenny Foster Então eles conseguem Trazer todo mundo Se bobear Temos o momento Da Wanda e filhos Enquanto ela está Pulando astralmente Pelo universo Pelo multiverso Ela vê Uma Wanda feliz Que tem seus filhos Crescidos Ela possui essa Wanda E eles percebem Estranho começa a morrer Aos poucos Por estar usando A magia do caos Wanda mata Aquela Wanda feliz E vão contando As mortes Tá bom Vamos nessa Estranho vai Para uma dimensão Onde Mordo Tem dreadlocks E é O feiticeiro supremo Prendendo ele Os dois Lutam Mas fazem uma aliança Para parar Wanda A Wanda Chega nesse universo E mata o Mordo Mas ele fez um feitiço Para dar tempo Para o Stephen Reunir Um grupo de vingadores Do multiverso Agora eu não quero Agora eu quero Falar pra vocês Realmente mostrando A minha reação Vamos lá Quem são esses vingadores Do multiverso Da vida aí Tipo o guardiões Do multiverso Sabe Que nem do What If Tá ligado Vamos lá Vamos começando já Chutando a porta já Deadpool Mano O Deadpool Cara Do Ryan Reynolds Imagina ele Enfrentando na Wanda Imagina quantas piadas Ele não deve fazer Motoqueiro fantasma E ó O motoqueiro fantasma Parece que ele não fala aqui Aparece É comentado pra gente depois Que parece ser O motoqueiro fantasma Do Nicolas Cage Aquele motoqueiro Fantasma Cheirado de pó Puta merda O aranha do Toby De novo vai voltar Mas dessa vez Ele vai ser Só mesmo em CGI Porque ele não vai tirar Máscara Né Tudo bem Dá até pra poder entender Aí que começa a loucura Ó O Hulk Do Hulk Do Eric Bana Pra quem não lembra O Eric Bana É aquele Hulk lá Que ficava maior Quando ele ficava puto Quando ele ficava cada vez maior E tinha os cachorros mutantes lá E o pai dele Que era o filme mais focado No pai dele e tal Então É esse Hulk aí Que eu tô falando Beleza Aquele Hulk lá Playmobil Tá De massinha E não parou por aí Tá Já tinha falado quantos Mesmo? Dez né Deadpool Motoqueiro Fantasma Do Motoqueiro O Tobey O Hulk Do Eric Bana Vamos lá Tempestade da Harry Berry E pra finalizar Obviamente Tem que ter Todos os roteiros vazados Pelo menos tem ele O nosso querido amado Wolverine Do Hulk Jackman Né São 16 Camions Até agora Que tão mostrando aqui Só Eu não tenho o que falar Eu não tenho o que falar É muita loucura isso Cara É muita loucura Vamos continuar Não acabou o roteiro ainda não Eu sei que tá longo esse vídeo Mas vamos lá Vamos continuar Tá quase acabando Wanda invoca Os zumbis da Marvel Para ser o exército dela O demônio Aparece se revelando Como Shuma Gorath E começa A vir ajudar Wanda América Chaves A essa altura Foi capturada E está tendo Seus poderes absorvidos Wanda Começa a ficar Demoníaca Com os cabelos pretos Aparência feia Tipo A Enchantress Do Esquadrão Cicida De 2016 Stephen chega Com os filhos Da Wanda E eles ficam Orrisados Com a mãe Toda fudidona Wanda fica consciente Após ver seus filhos Ela se sente culpada Pelas mil mortes Ela mata Mais alguns Camions Na batalha final E tenta parar O Shuma Gorath A dimensão Que eles estão É a Dark Road Dimension Ou a dimensão Do Dark Road Wanda Explode Essa dimensão E a chegada Do Shuma É impedida Ela se redime E segundo O Licker Ela cria Uma dinastia reversa Em homenagem Ao Xavier E o sonho Dos mutantes dele Trazendo eles Para o MC1 Estranho Meio que adota América Chaves E pede Para uma variante O Ong Treiná-la Beleza Cara Isso Porra Tudo bem que está resumido Esse negócio aqui Mas Cara Com o roteiro Dessas aqui No mínimo Pelo menos Vai ter que ser Duas horas No mínimo No mínimo Porque fazer um filme De duas horas Nesse negócio Que só não vai dar É impossível Manualmente impossível Mas está foda Está bom para caramba É só ter aqui O link aí muito para vocês Aí eu vou até ler Para vocês Nessa parte aqui Primeira cena Pós-crédito É do Deadpool Cara Eu quero muito Ver essa cena Pós-crédito Então se realmente For real Já a segunda cena Pós-crédito É do Doutor Estranho Sendo corrompido Com a magia Do Dormano E a Cleia Que é uma personagem Do universo Doutor Estranho Que ela é da dimensão Negra Ela vai aparecer Pelo que parece Pelo que tudo indica Bom Aí está marcado Minha observação Aqui A fonte que vazou É a mesma que vazou Tudo de Eternas E acertou 100% O filme Então aguarde Ó Eu cheguei Depois que eu vi O filme do Eternas Eu li esse roteiro vazado Também aí Que esse cara está falando E infelizmente O cara acertou Pelo menos uns 90% Do filme Eu tenho que admitir Tá Tanto que Depois que eu li o roteiro Eu fiquei pensando assim Cara Que filha Que filha da puta Que filha da puta O cara Que liberou Esse roteiro E o povo desavisado Foi achando que era Uma fanfic Sendo que era real Olha Eu não tenho O que dizer Mais nada Tá Então tipo assim Esse aqui é o roteiro Pra você Esse aqui é o roteiro Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Esse vídeo aqui Cara Porque realmente Eu gostei Pra falar a verdade Eu até gostei Pra falar a verdade Desse vídeo aqui Eu acho Que esse roteiro aqui Tem algumas coisas Que talvez não apareçam Tá Acho bem difícil Porque se o roteiro For vazio Ou real Ele tem Tudo isso aqui Por exemplo O Hulk Do Eric Bana Eu acho Difícil Que o Eric Bana Volte Pra poder fazer O Hulk No máximo O Edward Norton Então assim Cara Eu não sei Eu realmente Não sei O que dizer Pra vocês Esse foi o vídeo De hoje Se inscreva No canal Por favor Deixa seu like Coloca nos comentários Se você acha Que esse roteiro Aqui é real É falso Porque eu realmente Eu não sei Cara Parece muito bom Pra poder não ser Pra não ser real Cara Eu vou deixar o vídeo Por aqui Porque eu realmente Não sei o que falar mais Eu tô realmente Atordoado até agora Essa aqui é a segunda De vez que eu ler O negócio Bom Coloca nos comentários Você acha que Esse roteiro aqui É real Ou é falso Coloca aí Por favor Eu agradeço Muito que vocês colocarem Mas Se esse roteiro Realmente for real Eu gostei Até Eu até que gostei Do roteiro Por mais que essa ideia Do professor Xavier Perdendo assim Eu achei muito forçado Tá Mas tudo bem É a feiticeira Escarlate Ela tem que ser braba No fim das contas Se a Fênix Conseguiu dar cabo Se a Fênix Conseguiu dar cabo Do professor Xavier Você acha que a feiticeira Não vai conseguir Beleza gente Vou deixar vocês por aqui Falou Valeu Tchau 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 Obrigado.